Certeza sim De que tenho um bom motivo Pra deixar Diz que é o fim Mas se venho não vai querer Contrariar Há de queimar Ressentimento e dor Na fogueira do amor Por ser assim Vou levando essa história Sem lhe magoar Vivendo enfim Os momentos Que temos a nos saciar Há de apagar A luz do meu sofrer Para nos fortalecer Hei de lhe ensinar Como lidar com essa paixão Há de desfrutar Do solo do meu coração Mas tem que me entender Mulher de uma só vez Ou não está Bem claro O meu português Levo dessa Vida os bons momentos Aprendendo com arrependimentos Aprendendo com arrependimentos O mundo está girando O mal e o bem O mal e o bem Aproveite a chance De estar com alguém Saiba que ainda estão Rolando os dados Não serei feliz Não serei feliz Enclausurado Branda liberdade Na leveza Da paixão Fato que enobrece O meu coração Música Hei de lhe ensinar Como lidar com essa paixão Há de desfrutar Do solo do meu coração Mas tem que me entender Mulher de uma só vez Ou não está bem claro O meu português Levo dessa vida Os bons momentos Aprendendo com arrependimentos Aprendendo com arrependimentos O mundo está girando Entre o mal e o bem Aprendendo com arrependimentos 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 Aprendendo com arrependimentos